Num documento da CIA de 1974, o então diretor da Agência de Inteligência Americana disse que o presidente militar Ernesto Geisel, brasileiro, decidiu continuar com as execuções sumárias de opositores da ditadura. A informação está no relatório que o chefe da CIA, William Colby, enviou ao secretário de Estado, Henry Kissinger, em 11 de abril de 1974. O primeiro e o quinto parágrafos do texto ainda não foram liberados pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, mas no primeiro trecho, Colby relata que em 30 de março de 1974, o presidente Ernesto Geisel se reuniu com generais Milton Tavares de Sousa e Confúcio Danton de Paula Avelino, do Centro de Inteligência do Exército. Nesse encontro também estava o general João Batista Figueiredo, do Serviço Nacional de Inteligência, o SNI. A reunião foi 15 dias depois de Geisel tomar posse, em 15 de março de 1974. Figueiredo sucedeu Geisel na presidência, em 1979. Segundo o documento, o general Milton Tavares de Sousa, que estava deixando chefia do Centro de Inteligência do Exército, informou ao presidente Geisel da execução sumária de 104 pessoas feita pelo grupo durante o governo anterior do presidente Garrastazu Médici. O general Milton enfatizou que o Brasil não poderia ignorar a ameaça subversiva e terrorista, e disse que os métodos extralegais deveriam continuar. Figueiredo apoiou a política e a sua manutenção. Geisel, que comentou sobre a seriedade e aspectos prejudiciais, disse que queria pensar sobre o assunto durante o fim de semana. Em 1º de abril, ele falou ao general Figueiredo que essa política deveria continuar, mas orientou que apenas subversivos perigosos fossem executados. Ele e Figueiredo concordaram que todas as mortes deveriam ser aprovadas por Figueiredo. O pesquisador de relações internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Matias Spector, que encontrou o relatório da CIA, disse que esse é o documento mais perturbador que já leu em 20 anos de pesquisa. Recém-empoçado, Geisel autorizou a continuação da política de assassinatos do regime, mas exigiu ao Centro de Informações do Exército a autorização prévia do próprio Palácio do Planalto. Esse documento que conhecemos hoje é estarrecedor. Mesmo assim, quem se preocupa um pouquinho com a história recente do Brasil não deve ter ficado muito surpreso. Geisel e Figueiredo, aquele gorila que preferia o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo, mandaram matar, assassinar prisioneiros políticos da ditadura. Historiadores vão ter que rever a biografia de Geisel, às vezes pintado com tintas bem mais róseas que a realidade. Os ingênuos e os idiotas de hoje que pedem golpe militar precisam deixar as redes sociais e aprender de verdade o que foi a ditadura, a censura aos meios de comunicação, a prisão, a tortura e o assassinato de quem ousasse protestar. Poucos sabem, por exemplo, que o general Milton Tavares de Sousa, o Caveirinha, hoje homenageado com o nome de viaduto em São Paulo, foi um torturador e assassino.